Fala galera aqui quem está falando é Tiki pra trazer pra você galera mais um vídeo aqui de Brashfoot MC galera mais aqui é para primeiro primeiro vídeo aqui de Brashfoot dos inscritos e agora com vocês aqui no time eu não sei qual foi a série que o nosso time caiu mas bora aqui dá adiante aqui para ver qual em qual série a gente vai jogar aqui no campeonato bora ver aqui provavelmente não caiu aqui na série A nem na série B então o carro nos deu aqui eu vou ó deixa eu ver aqui ok pronto caiu aqui ó estamos aqui na terceira divisão do campeonato brasileiro deixa eu botar aqui meu nomezinho aqui aqui de boinha pronto não bota o resto pronto esse aqui vai ser meu nome aqui no jogo e é brasileiro tá tudo certo para combinar brasileiro tudo certo por aqui pronto bora ver aqui nosso time aqui está essa aqui é uma carta que a gente sempre recebe aí bora dar uma olhada aqui ó aqui está o nosso time aqui nosso time principal aqui eu vou escalar agora aqui o time mas primeiramente bora vir aqui na base também nossa base aqui está nossa base tem que essa galerinha aqui mas eu vou subir galera não vou subir agora mas para adiantar vou vou jogando o jogo se a gente precisar de um atacante o meu campo ou laterais aqui ou um goleiro que sabe a gente só bem não vou subir agora mas com certeza eu vou subir cada um aí para a equipe principal não agora mas mais pra frente bora ver aqui nosso time eu não sei nem qual vai ser aqui nosso time titular vamos jogar vamos jogar contra o time do belo jardim então bora aqui de azul vou jogar com essa camisa azul vou botar aqui no 1442 ou três atacantes aqui de cara para cima deles em vou botar um time mais aqui normal aqui para se defender mais eu não sei eu acho que começar em 1442 ia ser uma boa mas mas muito cauteloso aí contra o belo jardim eu não sei eu vou deixar no 442 aí para ver como é que vai se sair a equipe pelo meio pelo meio não né deixa eu ver aqui a gente mais poder ofensivo pelo menos eu vou deixar pelo meio nosso ataque é fernando de lazeri natanzinho matheus chaves lilion barros e luiz show são sombreira 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 deve ser assim eles são robert santos bruno rafael joão paulo e arthur breton breton e nosso goleirão aqui temos no banco aqui juninho juninho pernambuco temos joão pedro temos lucas rodrigues tem um joão vitor tem o chefe santos marco antonio e o goleiro aqui joão pedro pronto temos bom time aqui aqui está aqui nossa base nossa base não nosso terceiro banco que praticamente vou jogar também no nosso time mas primeiramente vamos fazer nosso primeiro jogo e distrair contra a equipe do belo jardim o time está escalado essa é uma tática que ele vai jogar vamos que vamos de primeiro jogo e contra a equipe do belo jardim é isso galera rola para o começo primeiro tempo ali contra a equipe do belo jardim a gol da gente aleluia show faz um a zero ali no primeiro tempo empate jogo é virada viramos jogo ali 23 nossa estamos jogando bem começamos bem aqui 3 a 2 no primeiro tempo contra a equipe do belo jardim 158 contra 8 o segundo gol foi de fernando de lazeri e o terceiro gol foi de mateo chave jogou bem aos 40 minutos ali fez fez 3 pra gente chover aqui ó nosso time não tá cansado tá bem estamos indo bem estão jogando pelo que pelas laterais eu vou deixar 5 2 e a 3 e a 4 a 2 ali pra gente e agora estou fazendo muito gol na gente e zaga bora zaga bora ver aí né ele levando o gol e a doidade desse time aí imagina quando a gente vai pegar o time grande aí deixa eu ver ó não tá aqui no meu campo não não meu campo tá bem é só a zaga nossa zaga é muito fraquinho assim esse bruno velho se salva esse roberto santos aqui tem um geral de 17 aí não tem outro melhor assim no ponto eu vou deixar ele assim por enquanto vou deixar aqui pelas laterais para ver se o que vai acontecer ea conta gente natanzinho faz 5 a 3 vai acabar o jogo e esse conseguimos nossa primeira vitória e mais pelo menos nosso time lá na frente afiado fizemos aí cinco gols aí no primeiro no primeiro jogo estamos ali com três pontinhos vão pegar a equipe do serra talhada aquele empate empatou contra a equipe do salgueiro então significa que estão indo muito bem no campeonato empataram contra o salgueiro segunda rodada do campeonato pernambucano bora mudar aqui na saga esse esse felipe santos temos aqui esse vitor vitor santos temos bruno b então a gente tá precisando de um zagueiro aqui pela 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 esquerda ele é de esquerda a esquerda ele é eu vou vou levar esse ele aqui esse vitor santos vai jogar o jogo e bora botar aqui jonathan tem o nosso ataque também não vou mudar no ataque meu campo voltar aqui no meu campo se lucas lucas rodrigues e eu acho que é só essas duas substituições não vou vou levar esse lilinho não lilinho já jogo o primeiro jogo vou levar aqui esse esse jonathan aqui pronto vou deixar esse jonathan aqui bom que vamos aí contra a equipe agora aí vai ser contra a equipe do serra talhada deixar pelo meu de novo esse é bom que eu esse galera rola o primeiro tempo ali contra a equipe do serra talhada uma sala no primeiro tempo sem ninguém fez nem vi e é penalti ali para a equipe do serra talhada nenê parece mandar uma bomba e perfeito gol e da equipe do serra talhada enquanto joga ele tem alguém machucado nossa lucas rodrigues entrou já já vai já vai perder vaga em gente nossa moderna já tô fazendo besteira ali né já fui uma vez tudo de errado ali botei mais um atacante estou jogando muito melhor deixar aí tá jogando pelo menos foi no meio é não tenho a gente vai fazer o que já fiz besteira eu vou botar aqui mais um atacante botar esse aqui pro meio tomar que dê certo deixa eu ver aqui ó deixar pelo meio pelas laterais estão jogando pelas laterais deixar pelo meio vão que vão aí pra esse segundo tempo e bora aí pro segundo tempo uma uma partida e contra a equipe do serra talhada pode ser um golzinho não vai sair a gol da gente ali natanzinho faz dois a um ali pra gente estamos conseguindo que a vitória parciais e tá cansado aqui joão paulo temos quem de lateral aqui temos marco antônio botar aqui marco antônio vamos pro segundo tempo o restante do segundo tempo empate o jogo ali o serra talhada e nossa conseguiu a vitória 3 a 2 ali para a equipe do serra talhada começamos bem mais depois a substituição que eu fiz ela é errada o time caiu bora botar aqui de volta que esse lilian barros lucas rodrigo vai ficar aí no banco cadê deixa eu ver não temos outro meu campo aqui temos se jonathan eu vou deixar aqui no banco ou deixa jonathan deixar jonathan ali João pedro temos a nossa tá aqui não bem mateus tá aí não bem também um luiz show luiz show é sei um gol no primeiro no primeiro jogo e vou deixar esse vitor santos aí a gente levou 3 gols não foi não vou botar esse roberto roberto santos aqui mesmo a fã que vão ir pro primeiro tempo aí contra a equipe do do serra do central né do central ali galera pensando bem eu vou fazer aqui uma mudança aqui ó vou botar aqui marco antônio botar aqui nossos dois laterais que é mais tem mais poder ofensivo isso aqui é o que isso é marcação é isso cruzamento velocidade isso aqui é cruzamento e marcação pronto é isso aí vamos que vamos aí agora contra a equipe do central vai ser vou deixar pelas laterais e esse galera rola o bloco mestre primeiro tempo ali contra a equipe do central e a gol da gente ali fernando de lazeria 2 a 0 ali natanzinho nosso nos dois atacantes ainda bem mais um gol ali natanzinho 2 3 a 0 encontra a equipe do central chover aqui ó nosso time tá indo bem não tem ninguém cansado do erisson tá com um pouco quem tá jogando todos os jogos aí chover aqui meu campo não tá cansado então vamos que vão aí para o segundo tempo 3 a 0 em cima da equipe do central o esporte ele vai ganhando o jogo para fazer uma mudança aqui no ataque vou botar aqui esse junho pernambuco e vou botar esse João Pedro não né deixa ali fernando de lazeria no outro jogo mudou ele no meu campo a gente não tem outro meu campo porque deveria ter o meu campo esquerdo a gente só tem um então por isso que eu não tirei esse Matheus ainda então eu vou improvisar cadê deixa eu ver aqui Vitor João Vitor né eu vou improvisar esse João Vitor aqui no meu campo e é só essa mudança na lateral de botar aqui esse João Paulo já como capitão capitão vou deixar o que é um capitão aqui capitão capitão aqui ó com esse Marco Antônio pronto vamos que vamos aí para esse resto do jogo e é 3 a 0 aí contra a equipe do do central que seleções de chamando Bélgica Equator não eu não quero assumir nenhuma seleção agora para focar aqui com o nosso campeonato vamos pegar agora a equipe do Atlético Pernambuco tem um jogo totalmente difícil deixa eu ver aqui a gente para primeiramente dá uma olhadinha aqui a gente está ali não estamos no G4 tem gente tem que entrar esse G4 aí bora pega aí agora a equipe do Atlético pode jogar aqui de branco a gente não jogou ainda com esse com essa camisa branca deixa eu ver Matheus Luiz é vai ser esse mesmo time a gente jogou bem no último jogo então esse aí vamos que vamos aí contra a equipe aí do Atlético de Pernambuco e isso galera rola o primeiro tempo ali contra a equipe aí do Atlético Pernambuco não é a 1 a 0 ali Lilian Barros faz 1 a 0 ali para a gente começando bem 7 contra 5 aí contra 5 deles aliás contra 7 deles eles que estão jogando melhorzinho ali mas já conseguiu abrir para cá aqui 1 a 0 acho que foi aqui não tem ninguém cansado vamos para o segundo tempo 1 a 0 ali para a gente pode sair uma acordes ali nossa virar jogo isso é melhor bora mudar aqui nas laterais bota aqui esse João Paulo no meu campo no meu campo não meu campo não bota esse João Pedro aqui no atacante eu disse que eu botei ele aqui esse é combatedor aqui com esse Matheus Chaves e é só essa mudança eu acho aí vamos que vamos aí para esse arrastante do jogo estão jogando melhor que a gente hein galera nossa nossa que que o da gente ali Matheus não suba amarelo e perda nossa um jogo que era para a gente ganhar e perdeu hein nossa no próximo jogo aí vamos pegar a equipe do do esporte que é o tá ali com o segundo colocado aí com 10 pontos estamos aí com 6 tá para a gente entrar no CG4 mas ganhar para o esporte vai ser difícil hein no próximo jogo vamos pegar aqui aqui vamos pegar a equipe do Belo Jardim não para o Jardim não cadê a gente vamos pegar aqui o santa nossa só pedreira agora hein no próximo vídeo chove aqui vamos pegar o náutico nossa só pedreira só pedreira aí e no último jogo contra alguém nossa eu acho que no próximo vídeo só vai vir derrota mas beleza aí foi mais ou menos aí já começamos aí com essa equipe depois a gente vai ver quem é que joga melhorzinho lá na frente até agora se saindo bem aqui nossos dois atacantes aqui Natanzinho e Fernando de Lazeri também se saiu bem aqui na marcação esse Luiz Show que não se saiu muito bem aqui Lucas Rodrigues bora ver no próximo vídeo ele vai se sair melhor deu uma chance ele se machucou eu vou poupar ele deixar ali uns dois foi três horas não foi um dois foi dois foi dois jogos fora aí mas próximo vídeo eu vou botar ele com certeza vai jogar porque tem um overall muito bom então vai ter que jogar na equipe vai ter que ir render no time então isso aí no próximo vídeo vamos jogar contra a equipe do esporte vai ser um jogo difícil mas essa galera vou ficando por aqui pedindo não ter já vocês se inscreva no canal de seu like compartilha as redes sociais galera chegou seus amigos e até o próximo vídeo fui